Olha o Edilson, vai avançando bem o Edilson, tá até pra bater, ele bate! GOOOOOOOL! É do Corinthians, é de Romero! Com dois minutos de jogo, o lateral do Corinthians, o Edilson foi avançando, foi chegando, foi fazendo a aproximação e arriscou bater pro golho, pelo menos eu fiz essa leitura, hein? E aí a bola ficou lá no meio pro goleiro que tocou de primeira pra fazer 1x0 para o Corinthians, estamos revendo aqui o lance. E o Cleiton Domingues, olha o Danilo, olha que boa bola, chegou o Williams, deu o corte, bateu, tem sobra, subiu o goleiro, tá valendo! E o Corinthians não faz o segundo gol, Marloni foi o último ali, que lance impressionante, o Williams, tava tudo desenhado pro gol do Corinthians. Tava depois do escorregão do Cleiton Domingues, e aí duas oportunidades, teve o Marloni, uma com a perna direita, outra com a perna esquerda, e aí não conseguiu enquadrar o corpo, uma grande defesa do goleiro Pedro Henrique no primeiro Xuxo Williams, mas aí o Marloni pegou muito embaixo da bosta. Metendo na frente pro Rodolfo, tirou dali o Felipe, toque bonito do Romero, sutil, né, pra tirar do Marloni, mas aí tinha a cobertura do Leandro. Ó, toque de classe. Maicon, metendo no meio pro Marloni, tenta sair da marcação, caiu o Marloni, bateu o Romero! Vamos ver se foi pênalti ou não, já preparados aqui o Maurício Noriega e o William. Começamos aí com você, Nuri. Eu acho que ele foi tocado fora da área, já entra desequilibrado ali, depois, o que acontece é que o Maguinho também dá uma carga pro Marloni, impede que ele se reequilibre pra chutar. Tá valendo, olha o gol, Jarinho, vai bater, bateu pra dentro, tirou o Wendel. E agora o Arloni tá marcando uma falta do Williams, e o jogador do Capivarian tá dizendo que foi dentro da área, lá. Tá aí o Marlon, irritadíssimo o Marlon. Ele entende que a falta foi dentro da área, e o árbitro Marcelo Ribeiro de Sousa marcou fora. E a posição do árbitro era muito boa, ele tava bem perto e tava de frente. Vamos ver. Noriega, faz sua bola pra você, Noriega. Foi dentro da área, foi pênalti. O jogador tá dentro da área. Na pior das hipóteses, onde há o contato, tá em cima da linha, a linha faz parte da área. O árbitro errou feio. Foi pênalti. E o Cleiton Domingues, olha o Danilo. Olha que boa bola. Chegou o Williams, deu o corte, bateu. Tem sobra. Subiu o goleiro. Tá valendo. E o Corinthians não faz o segundo gol. Marloni foi o último ali. Que lance impressionante. William, tava tudo desenhado pro gol do Corinthians. Tava depois do escorregão do Cleiton Domingues. E aí, duas oportunidades. Teve o Marloni. Uma com a perna direita, outra com a perna esquerda. E aí, não conseguiu enquadrar o corpo. Uma grande defesa do goleiro Pedro Henrique no primeiro chute do Williams. Mas aí, o Marloni pegou muito embaixo da bola. Vamos ver se foi pênalti ou não. Já preparados aqui o Maurício Noriega e o William. Começamos aí com você, Nuri. Eu acho que ele foi tocado fora da área. Já entra desequilibrado ali. Depois, o que acontece é que o Maguinho também dá uma carga no Marloni. E impede que ele se reequilibre pra chutar. Tá valendo. Olha o Gojarinho. Vai bater. Bateu pra dentro. Tirou o Wendel. E agora o Lago tá marcando uma falta do Williams. E o jogador do Capivarião tá dizendo que foi dentro da área lá. Tá aí o Marlon. Irritadíssimo o Marlon. Ele entende que a falta foi dentro da área. E o árbitro Marcelo Ribeiro de Souza marcou fora. E a posição do árbitro era muito boa. Ele tava bem perto e tava de frente. Vamos ver. Foi dentro da área. Foi pênalti. O jogador tá dentro da área. Na pior das hipóteses, onde há o contato, tá em cima da linha. A linha faz parte da área. O árbitro errou feio. Foi pênalti. Coloca lá dentro. Bola perigosíssima. Gol! É do Capivarião na Arena Corinthians. Me pareceu o Marlon. No escanteio batido com 30 minutos de jogo. Vamos conferir aqui, ó. O desvio me pareceu do lateral esquerdo. E depois a bola ainda bateu no zagueiro do Corinthians. E o Capivarião empata a partida aqui em São Paulo. Pra mim foi gol contra do Wilson, né? A bola dá uma desviada na cabeça do Wilson. Camisa número 15. Ele busca jogo aqui pelo meio. Rolou bem a bola pro Danilo. Rolou pro Romeiro. Arrumou o papel e bateu pra fora. Essa passagem da defesa pro ataque foi rápida, né, Willian? E a finalização do Romero. Muito rápida. A característica do Corinthians. O Romero também. Vamos ver o que pode sair deste chute do Leandro. Que bola! O Cássio foi na bola. Então ela passou perto, né? Vamos ver por esse ângulo aqui, ó. E passou perto mesmo, hein? Foi pra bola o Marloni. Faz o levantamento. Subiram três ali do Capivarião. Último que tocou na bola foi o Leandro Silva. Gol! É do Corinthians, é do Guilherme. Camisa 10. Camisa 10. Um minuto e meio do segundo tempo, hein? O Corinthians faz 2x1 no Capivariano. Você tá revendo como é que foi, ó. A defesa tirou, né? Tirou de novo ali com o Leandro Silva. E o Guilherme pegou de primeira de pé esquerdo. Bateu cruzado. E a bola foi lá na trave pra entrar. O Endel tá passando aqui pela esquerda. A bola é pra ele. Olha o Endel. Tocou pra dentro. Passou por todo mundo! E chegava do outro lado lá o Romero, que tá mancando. Dá uma olhada, ó. Que lance, hein, Nori? Ó. Ali fica todo mundo com medo de tocar na bola e fazer o gol contra. Às vezes falta comunicação. Ninguém avisou que o Romero tava ali por trás. Ainda tentou. Opa! Tem cartão vermelho aí, Edilson. Expulso de campo o lateral do Corinthians. Tá expulso o Edilson, hein? Sete minutos no segundo tempo. Dá pra fazer a leitura labial do árbitro. Eu não vou repetir aqui, óbvio, o que ele falou. Mas vai tomar e fala pro Endel que ele falou isso. Que o Edilson teria falado isso pra ele e por isso da expulsão. Ele foi com muita convicção e já puxando o cartão vermelho. O Corinthians que terminou o Campeonato Brasileiro como um time muito disciplinado. Esse é um dos orgulhos do Tite. Faz aquele esquema de treino sem caneleira pros jogadores serem disciplinados, serem leais. E o Fagner, que é o titular da lateral direita, já está se aquecendo pra entrar em campo. Boa bola na esquerda. Tentativa ali é do Marlon. Fez bem a jogada, faz o levantamento. O Capivariano agora. Todos os jogadores do Capivariano olharam para o árbitro. Olha o toque de cabeça. Bateu aqui e bateu ali. Olha o Cássio e agora vai pra fora. É um lance pra gente conferir, hein? Quando a bola foi levantada pelo Marlon. Dá uma olhada, William. Primeiro momento eu achei. Aí não deu pra identificar bem. Mas parece que tem um braço do Marlon. Vai pra bola ali o Chico. Jogou lá dentro. Toque de cabeça do Wilson pra trás. O Bandeira marcou e perdimento. Então, mas aí tem o seguinte. Me pareceu que quem tocou de cabeça foi o zagueiro do Corinthians pra trás. O Wilson, olha lá. Me parece que é esta a reclamação dos jogadores do Capivariano. Vamos ver direitinho aqui, Noriega e William. Olha lá. Quem toca é o Felipe ou o Wilson? Olha aí, ó. Eu quero ouvir o Noriega e também o William. Olha aí, ó. Ou não. Ou não. Vamos tirar dúvida agora. Ela resvala na cabeça do jogador da equipe do Capivariano também. É verdade. Não sei se o juiz viu isso, né? Isso aí visando já a Libertadores e as próximas campeonatos mais importantes. Escorre gol Wagner, Giovanni Augusto, limpou, 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 bateu, pegou o goleiro. Tá valendo. Olha o Gojarinho. Vai bater. Bateu pra dentro. Tirou o Wendel. E agora o Lago tá marcando uma falta do Williams. E o jogador do Capivariano tá dizendo que foi dentro da área lá. Tá aí o Marlon. Irritadíssimo o Marlon. Ele entende que a falta foi dentro da área. E o árbitro Marcelo Ribeiro de Sousa marcou fora. E a posição do árbitro era muito boa. Ele tava bem perto e tava de frente. Vamos ver. Noriega, passou a bola pra você, Noriega. Foi dentro da área. Foi pênalti. O jogador tá dentro da área. Na pior das hipóteses, onde há o contato, tá em cima da linha. A linha faz parte da área. O árbitro errou feio. Foi pênalti. Foi pênalti.